O Ralph não é filho do chefe Wigan? E o Marty? Ele é um anão que finge ser criança? Fala meus amigos, eu me chamo Fabrício e hoje vamos falar de 10 momentos e segredos da série O Simpsons que nos deixaram sem palavras no instante que foram exibidos. Com mais de 34 anos de exibição e 34 temporadas, a série O Simpsons é conhecida por satirizar o estilo de vida da classe média dos Estados Unidos e também por fazer o público dar boas risadas. Mas não é apenas de risadas que a série é conhecida, existem episódios que nos deixaram de boca aberta com as revelações surpreendentes e sem enrolação vamos citar 10 desses momentos. Começaremos de leve, em um episódio da sétima temporada, o maligno Burnley arquitetou um plano perverso. Simplesmente ele queria tampar o sol da cidade de Springfield. E com a cidade toda no escuro, ele poderia lucrar mais com a venda de energia e lâmpadas. E como já era de se esperar, ele conseguiu cativar muitos inimigos com essa atitude. No decorrer dessa confusão toda, o seu Bannis levou um tiro. Então surgiu a pergunta, quem atirou no velhinho? A cidade toda tinha razões para assassinar ele. Mas no final e para a surpresa de todos, a culpada foi a adorável Bebê Maggie. Maggie Simpson! Ah, é você? Por que está tão feliz? Ah, entendo. Acho melhor largar isso. Mas o velho axioma era ilusório. Tomar o pirulito dela era extremamente difícil. Eu mandei largar! O que o Homer Simpson é um desastrado e atrapalhado, que vive fazendo várias atrapalhadas, todo mundo já sabe. Mas talvez você não saiba, é que ele é o responsável pela morte da esposa do Ned Flanders. Às vezes a Suzy de Otis tem consequências irreversíveis. Ned, já suportei tudo que eu posso do Homer Simpson. Eu vou comer um cachorro quente. Me dê uma camiseta! Vocês ouviram, meninas? Aqui! Camiseta! Aqui! Falca! Ih, um grampo de cabelo! Malt! Segundo informações, a dubladora Maggie Husswell, atriz que dublava, Mald, nos Estados Unidos, exigia ganhar mais que os outros dubladores. Assim que seu contrato excedeu, ela foi demitida e automaticamente isso ocasionou a morte da personagem Mald. Quando esse episódio saiu na época, surpreendeu muita gente. Na 34ª temporada, a Fox surpreendeu a todos com um episódio muito diferente e fora da caixinha. E de uma só vez, trouxe muitas revelações e deixou a internet de boca aberta. O nome do episódio é Lisa, a Escoteira. Na trama, supostamente contaria a história de Lisa se tornando uma escoteira. Mas, no fim das contas, isso era apenas uma trollagem, pois essa história só passa no início e no final do episódio. Enquanto a verdadeira história é sobre dois hacks que roubam dados da Disney. E isso inclui imagens nunca vistas antes. Então, de uma tacada só, temos muitos segredos e revelações sendo expostas. Uma das crianças da série não é criança. O Marty é um policial disfarçado. Muito bom. Escola Fundamental de Springfield Até amanhã, amigos. Olá! Vamos pra escola! Vamos pra escola! É você, querido? Sim, sou eu. Eu cheguei. Papai, papai! Como foi a escola? Não é escola pro papai, querida. É trabalho. Trabalho depressivo e sacrificante. Então, por que não desiste? Sempre falando em desistir essa daqui, eu não posso fazer isso, Doreen. O departamento de polícia precisa de alguém do lado de dentro da escola. Uma das coisas mais impressionantes de The Simpsons é a sua capacidade de prever eventos futuros. A série já acertou várias vezes em suas previsões. Nesse episódio, Lisa Escoteira, a Fox resolveu revelar com muito bom humor como eles conseguem essas tais previsões. E aí, como é que vocês estão, seus inúteis do passado? Eu voltei no tempo pra revelar os eventos do futuro, pra que vocês possam surpreender o mundo com suas previsões misteriosamente certas. Simplesmente, Bart volta do futuro e fala tudo o que vai acontecer. Você tem algo um pouco mais, é, impressionante? Donald Trump vai ser presidente. É, menos impressionante, menos impressionante. Tá legal, vamos ver, devem falar em pessoas estocando combustível, pandemia. A Alemanha ganha do Brasil na Copa de 2014. Vira o passeio! Gol da Alemanha! Na nona temporada de The Simpsons, foi exibido o episódio que sofreu uma enxurrada de críticas na época. Os roteiristas decidiram revelar que o adorável diretor Skinner não é o verdadeiro Skinner, e sim o impostor. Eu nunca estive mais feliz ou orgulhoso de ser Seymour Skinner. Você não é Seymour Skinner. Skinner? Skinner? Eu sou o Skinner. Seymour! Mãe! Ela é minha mãe. Alguém quer retirar esse louco daqui, por favor? A trama não agradou a ninguém, e no final do episódio, o diretor volta ao seu posto antigo. A cidade toda fica proibida de falar sobre o caso. Mas como eu não sou morador de Springfield, vim aqui te contar esses segredos e revelações. Aliás, se você está gostando do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante pra nós, valeu? Ao longo dos anos, muitas teorias foram criadas em cima dos Simpsons. Inclusive, sobre quem é filho de quem, baseado nas aparências dos personagens. O filho do chefe de polícia, o Egan, sempre levantou dúvidas. Agora, não mais. A mentira acaba agora! Eu sei que o Eddie é o pai do Ralph. Olha o cabelo! Olha o cabelo! Não, Clécio, eu juro que não é verdade! Meu filho tá com bapho de comida de gato. Ok, você me perguntou. Mas, às vezes, a aparência engana também. A família do Milhouse nos deve explicações. A mentira acaba agora! Eu fiz um teste de DNA e eu não sou o seu filho. Luan, como pude? Nem sou o filho dela. Graças a Deus! Uma das irmãs de Marge, a Selma, na verdade não é irmã dela, e sim a mãe. A mentira vai acabar agora! Todo mundo sabe que os personagens principais não morrem, a não ser Game of Thrones, né? Mas os Simpsons conseguiram deixar todo mundo apreensivo em um episódio da segunda temporada, onde Homer recebe um diagnóstico que só tem 24 horas de vida. E para trollar todo mundo, no final da trama, Homer amanhece estirado na poltrona como morto, bem no finalzinho da trama. Com certeza, muito marmante ficou na dúvida se esse realmente seria o seu fim. O cachorro, ajudante de Papai Noel, fala mais que papagaio. Vamos levar os Simpsons com a gente. Eu vou exibir a cela do cachorro. Bom dia, Homer! Já é de manhã? O Lenny, aquele bebum adorável, na verdade não é real. É fruto da imaginação de Carl. Não, não, não pode ser verdade. É verdade, Carl. Nunca existiu um Lenny. Então, o Lenny foi um fruto da minha imaginação? Fui eu que criei ele? Isso aí, sua psique criou o Lenny para ajudar você a lidar com um trauma terrível. Essa revelação é meio suspeita, pois muitos personagens interagem com o Lenny. Mas é isso aí, meus amigos. Agora eu quero saber, qual dessas revelações e segredos você mais gostou? E diz aí também nos comentários se tem alguma teoria que o Simpsons deveria responder. Escreve aí, porque eu estou curioso. E claro, dê um like nesse vídeo, isso ajuda demais o canal. Só assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E você ajuda demais o canal. E até a próxima. Tchau! E aí